Oi gente, tem pessoas que já começaram o ano, sabe fazendo o que? Dançando! Olha que jeito gostoso, que jeito bom! Vamos subir o som? O que o Samuca colocou aí? Deixa eu ver. Ó, já tá pensando no carnaval, né? Nosso sonoplasta já tá pensando no carnaval, mas eu acho que é uma ideia maravilhosa começar o ano dançando, se soltando, fazendo exercício. Olha aqui, gente! Eita que o Pedro tá aqui, tá? Acompanha comigo, gente! Pedro gostei de ver, Pedro tá vivendo a reportagem, se soltando. Só preciso treinar mais um pouquinho, mas não vamos falar nada não pra não baixar a autoestima dele. Olha lá! Ó! Eita, nós, que beleza! Mexendo o esqueleto. Esse pessoal aí, esse pessoal é geração saúde, ó. Isso aí que pulou da cama cedo pra curtir o feriado, agora o Pedro tá se soltando, tá melhorando. Falei que ele tava precisando treinar mais, ele tava, era tímido, tava escondendo o jogo. Olha lá! Ó! Pra cima, pra baixo. Que, que, como é que é? Manemolência! Que manemolência, gente! Ó, e os meninos aqui do estúdio tão dançando também, né? Dança aqui, ó! Dança aqui pra todo mundo te ver! Eita! Que tá, que tá mandando bem, ó! Nem sei se interrompo! Tá tão bonitinho ver ele dançar, não tá? Nem sei se interrompo, tô achando que ele... Agora que ele pegou a coreografia... Ô, 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 quer trabalhar um pouquinho ou quer ficar dançando aí? Você que sabe, você escolhe Ô Mary Vou te falar uma coisa, só sei a parte do refrão Mas você Muito difícil Vamos lá Desça eu ver Subia, descia Vai, rebola aí Você que tá em casa, arreda o sofá E vem queimar calorias da ceia de ano novo Eu tô adorando isso No bairro Roosevelt Onde um pessoal já começou com tudo 2024 Na malemolência Queimando as calorias da ceia de fim de ano Esse aqui é o pessoal Do Fit Dance Eles que são assim, ó Sincronizadíssimos na dança Olha só A malemolência O gingado Que só o brasileiro tem E já começaram Tô até ofegante que já cansei Mas aqui, ó O Marcelo Ele é instrutor de Fit Dance E Marcelo É uma prática muito comum, né? Que ficou muito comum no Brasil A dança O Fit Dance Agora começando o ano Melhorar a mente, o corpo Então, ó Como é que a gente comeu bastante no ano, né? Se a gente fazer o quê? Perder Então eu indico a dança Tem muita gente que não gosta em academia Não gosta de pegar peso Então eu indico a dança Diversão, alegria Democrática, né? Pra todo mundo Então eu indico a dança hoje Pra pessoa que quer Manter o corpo E a mente Que eu acho que não é só o corpo A mente também trabalha Então eu indico muito a dança Pra começo do ano Pra começo de vida Pra tudo, sabe? Agora, são coreografias fáceis de pegar Eu mesmo peguei nos 45 do segundo tempo Meio mal feita, mas peguei Sim, sim As coreografias Tem coreografias desafiadoras Mas a maioria que a gente trabalha É pro aluno realmente fazer E o que vale o quê? Energia Você vai agora dançando Energia E se contagia, galera Então você vê na praça Começa a parar, olhar Então, hoje O Fit Dance São pra todo mundo Todo mundo Todo mundo Então é democrático É aquela perguntinha Dá pra emagrecer com a dança? Sim, sim Dá pra emagrecer, sim Dá Igual a gente estudou Você dançou com a gente E o tanque já soa E a gente tem 50 minutos de aula Então, 50 minutos de aula Dançando nesse contexto Dançando nessa energia Você sai derretido Você sai suadinho Então, eu indico a dança E perde peso Então, bora dançar Pra quem tá em casa também Ô Meio, eu quero fazer um desafio Com o pessoal do Balanço Quem tá em casa nos assistindo Arreda o sofá A cadeira Liga a televisão No som mais alto que puder E vamos dançar Aprender aqui As coreografias Nas imagens de João Batista O pessoal tá aí dançando Eu sou meio desajeitado Tô aqui na frente Ó Olha eu aqui Ó Fingindo que sei dançar Cadê? Cadê você? Deixa eu ver o Pedro Mostra o Pedro lá, João Ah, o Pedro já pegou Essa coreografia Arrebentou Olha lá, gente Tem até criança Que gostoso Eu falei agora há pouco Pra você arredar O sofá, almofada Aproveitar a breguicinha de hoje Então, corre Vai lá Lá pra praça Paris Bairro Roosevelt Pra você poder dançar Pra você suar Como em lança de ontem Foi brava, né, gente? Eu não sei como é Põe na sua casa Mas lá em casa Meu Deus do céu Comi como se não tivesse amanhã E teve Graças a Deus Tá, sabe que é eu que vou lá Dançar Queimar um pouquinho também As calorias, viu? O pessoal tá animado Deixa eu ver de novo aqui o Pedro Olha aqui, gente Ó Bota repara aqui no Pedro Ó lá Agora é Simone Mendes Que tá rolando, né? Tomé, e é engraçado Sabe por quê? Na festa de fim de ano Da Paranaíba Rolou aquela competição de dança E eu fui um fiasco Na competição Agora eu tô me retratando Ao vivo Pra ver se no ano que vem O pessoal me convida novamente Pra dança E pra ganhar a competição, viu? É, mas eu tô achando Que você tá no caminho Muito bom, Pedro Gostoso, gente É bom demais ver as pessoas assim Com a energia lá em cima